Só cantas com uma garotinha Esperando o olho em porta à escola Cansada com minhas meias, meus quartos E eu vou lá, pensando embaixo do meu caminho Você é uma menina mais Quem sabe o príncipe virou um saco Que me enganou no meu saco Quem sabe a vida é o nosso olhar Eu sou dessa vez Um pouco de uma mudagem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou coeta e não aprendi a amar Eu sou coeta e não aprendi a amar Poder não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde de lugar Eu ando nas ruas Eu tomo um cheque Eu mudo uma planta de lugar Eu fiz o meu carro Eu fiz o meu carro Tomo o meu pileque Eu ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de uma mudagem Eu sou coeta Eu sou coeta e não aprendi a amar 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 Eu sou coeta Eu sou coeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta, um homem te ama Eu só, eu ainda sou uma garotinha